E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Aí vocês podem ver a nova recepcionita. Temos a life turbinada. Então, no último vídeo eu dei uma upada nela. Então, ela está com todas as armas no level máximo. Então, está bem legal de jogar com ela. Alright, alright. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o ritual para... Paradoxa, o que é isso? Go! Que fã! Não me perca. Eu só acabo de desistir. É difícil essa porcaria. Deixe-me. O que é que eu faço o que, cara? Eu quero desistir. Eu desisto. Eu desisto. Forças inimigos. Eu desisto. Eu acho que não posso te dizer algo, ok? O que é isso? 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 Esse aqui tem uma compatibilidade maior. Você está aqui com esse aqui, sabe por quê? dá pra opar essa porcaria o 22 25 22 25 1.5 o standar bala e aí outra eu vou palma dela a outra a gente não é bom o fém o amor de faz ela tem arma que eu consigo melhorar sabe essas armas baratas você consegue upar ele o tier porque tem arma sobrando então essa é a vantagem de você ter essas armas essas armas bostas já subiu o tier entendeu compreende eu ia fazer alguma coisa eu upei a arma não upei 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 eu ia fazer alguma coisa personal file personal file next level 67 que maga Beleza, já estou no 67, agora só falta só, acho que uma semana que eu já consigo, próxima semana já consigo para, para level 70, level 70 já consigo botar todos os personagens no nível máximo. Beleza, eu vou fazer o, esse aqui, a ilha, tu tu tu, tu 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 tu, aí vou, vou pegar peixe, vou pegar peixe adoidado, Eu não quero você. Não pegue a minha fãni. Hummel! Vamos matar a boss vai, eu vou fazer ela lutar contra ela mesmo Ah cara, eu estou com preguiça, vou ter que tirar 3 e vai falar Matem, matem ela, isso, meus minions Cadê, 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 cadê Ela troca para conquistar Cadê outro boss Ah, ainda não consegui Ah, pontos de evento Ah, o cara com escudo Olha, tem 3x Cadê o cara com escudo Ah, que se foda Cadê os outros 3 escondidos Tô que dar uma explorada Da região Uh, esse cara é novo Tô tentando instalar meu espelho, né, Matotron Hum, já está rodando O que é engraçado Ela tenta conquistar Nossa, um peido eu já Eu já upo Tem phishing Oh, tem phishing Eu vim aqui para fazer phishing Não esqueça a sua missão Phishing Oh, presents Ah, um peido eu já 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 Acho que tá bom Quatro peixes tá bom Ah, um peido eu já Ah, um peido eu já Vamos lá. 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 Yeah, eu tenho dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Super gado. Um pecado é não poder a gente interagir. E poder tomar um chá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 É uma forma tão boa Vai me amar Se liga, você vai agir É uma forma de te ajudar Você vai ficar com o meu corpo? Bem fair E aí Você vai para desvou-lo Entra a tudo Olha, eu consigo, olha, ou seja, eu consigo upar Stamina, aí sim eu consigo fazer modo normal. Beleza gente, hoje eu tenho coisas para fazer, então vou dar uma finalizada aqui, mas antes deixa eu gastar o último dos moicanos aqui. É isso gente, valeu!